Fala galera do mundo bule, do mundo pit Galera, aqui é Celso Farah Do canil Debuli Farah, que fica localizado em Magé, Rio de Janeiro Eu tô aqui agora sofrendo De investorear o carro aqui no Detran, no Rio de Janeiro Como o carro é a diz, aí tu sofre um pouco aí na fila Que a fila é enorme Então gravar um vídeo aqui rapidinho pra rapaziada Que me pediu o seguinte, deixa eu baixar um pouco o rádio aqui Me pediram pra me falar um pouco sobre suplementação Dos cães, como eu faço, qual o manejo no meu canil Em relação a isso Eu gosto sempre de lembrar Uma coisa, a minha verdade Não é a verdade de ninguém O que eu faço com meus cães É o que eu acho melhor Junto com os responsáveis técnicos do canil Hoje eu tenho dois veterinários que me apoiam muito Que é o doutor Alex Machado Que o consultório dele fica em Guapimirim, Parada Modelo E a doutora Isabela Filgueira Que faz toda a nossa parte de neonatal, sabe? De ultrassom, cesariana e tal, enfim Então eu conto muito com a ajuda deles nesse sentido aí De ver melhor condicionamento pros cães e tal E tem a minha parte que é aquilo que eu acredito Correto? Dentre o que eu acredito Eu tenho uma visão aí Olha galera Que muito se pergunta sobre suplementação O que fazer Qual o melhor medicamento Qual o melhor suplemento Ou melhor vitamina pra dar pra eles Bom, vamos por parte Primeiro passo pra mim Chama-se Vermifugação em dia E perfeita Não adianta você dar remédio de verme hoje E você tem que repetir essa dose Com 15 dias E você dá com 16 dias Perdeu, para tudo e repete tudo novamente Foi assim que eu aprendi com os veterinários Não adianta você fazer o remédio de verme tudo direitinho Sem medir o cachorro Sem pesar o cachorro Ah, o meu cachorro eu acho que ele tem 20 quilos Aí tu dá dois comprimidos Que um comprimido de alguns deles é pra cada 10 quilos Aí o cachorro tem 22 Para tudo e refaz de novo Que deu errado Primeiro passo É tentar ter uma balança em casa Ou levar num veterinário de confiança Ou num lugar que tenha uma balança Pesar esse animal Pra você fazer a medida exata Remédio de verme Eu aprendi assim É mais fácil você errar Um pouco pra mais Porque é pra menos Pra mais Beleza Pode baixar um pouco mais a imunidade dele Que já baixa o remédio de verme Mas não vai Teoricamente fazer mal à saúde dele Tá? Claro que não uma dose excessiva Né galera? Vamos também exagerar no bagulho Mas pra menos Dá ruim Então Fez a medicação de verme Fez pra menos Para tudo Recomeça de novo Dá um espaço de uns dias aí Que não valeu Tá? Não deu certo Ponto 1 Medicação de verme Já falamos sobre Ah, tem diversos remédios de verme aí Cara, bom Dentre eles no topo ali Nexgard É... Dontral Da Bayer Eu também uso Vermivete Uso Platelmin Que tu compra na Seropec É... Cara, tem uma infinidade aí E... É bom você olhar a composição Eu gosto de sempre comprar aqueles Que tem a mesma composição do Dontral Que tem Prazicantel E eu esqueci o nome agora É... Da Fórmula, tá? É porque eu não tenho como Gravar isso tudo aí, né? Passou do remédio de verme Nós vamos partir para Alimentação Alimentação Meus irmãos Você tendo a oportunidade Compre ração super premium Tem diversas aí no mercado hoje Ao qual deixa você se permitir É... Ver o que é melhor custo-benefício Para você Financeiramente falando Que é uma ração mais cara Do que a premium, por exemplo Então... Não tem como eu dar um parâmetro Qual é a melhor Até porque eu não gosto disso É... Porque eu uso muitas ração Porque na minha casa Eu tenho cães Que gostam do grão menor Tem o que gosta do grão maior Aí agora eu comecei a ter Espíritos alemão Que é o Lulu da Pomerânia Aí já é aquela ração Bem pequenininha mesmo Ração de raças mini E eu tenho os mais fresquinhos O Cowboy, por exemplo Só quer comer Royal Canan Se adaptou a Royal Que é aquele que comeu melhor Quando chegou Aí o Tordioy já gosta da Frost Tecnical A Puruca já come a Frost Adulta Para você ter uma ideia Já são rações diferentes também Aí eu tenho os filhotes Que eu alimento com a Royal Mini Junior Com a Quatre Que eu comecei a trabalhar também Do Alessandro Que é o representante aqui no Rio O cara de cabelo Quem quiser aí depois me chama aí Que eu passo o contato dele Amigo, ó Aí eu uso também a Cicos Que eu compro o Caceropec do Léo Falei até no vídeo ontem Então, ou seja Todas elas são rações super prêmios Eu só não uso mais a Premier Por razões pessoais É uma excelente ração Porém o atendimento deles Para com os criadores Eu acho boçal Eu tenho Na época eu tinha 105 cães na minha casa E eu tinha um consumo de aproximadamente Lá o saco é O pedido é de 14 em 14 Se eu não me engano Então eu comprava 28, 56 sacos de ração Porque eu ainda tinha as outras Que o consumo da minha casa Batia quase 80 sacos por mês E eles mandaram a veterinária Lá na minha casa A doutora Fernanda Que inclusive é a minha amiga Mais de 20 anos E... Para medir Para pesar meus cães E contar Quantos cães eu tinha Porque existia uma galera aí Que comprava a Premier E revendia para os amigos E entenderam que eu também fazia isso Quem me conhece esses anos todos Sabe que eu nunca vendi ração Nem gosto disso Porque eu entendo o seguinte Você compra uma ração Um pouco mais barata Para ser canil Aí você revende para um amigo Para você ganhar 30 reais que seja Que é a média que a galera iria ganhar 30 reais em um saco de ração Em 10 sacos Eu vou estar ganhando 300 reais Mas em compensação Eu tenho que entregar essa ração Ou ter 10 pessoas Indo na minha casa Para pegar a ração Correndo risco de trazer enfermidades E tal Eu tenho que ter tempo Para ficar atendendo essas pessoas Então eu vejo Essa venda do saco de ração Para mim não é legal Porque eu não tenho tempo para isso De ficar ali esperando A galera ir comprar a minha ração Então eu nunca fiz essa prática Até clientes que compram Com comigo Que me pedem isso Eu explico Não dá para me fazer Porque eu tenho um parâmetro aqui Eu vou usar tantos sacos de ração por mês Se eu precisar pedir mais ração Vai me complicar Porque acaba eu tendo que fazer Um pedido quebrado E não faz Só faz pedido de 14 em 14 sacos Expliquei Todo mundo entende sempre Mas mesmo assim Eles foram lá em casa Pesar dos meus cães Aí constataram Inclusive que eu deveria pedir mais Do que eu pediria Só que eles não sabiam Que eu também usava já A Frost Eu usava a Royal Canan Na época E essa atitude deles Me revoltou Eu não gostei disso Então eu parei de usar A Premier Por essa razão Mas é uma boa ração também O atendimento Que é uma bosta Vamos dizer assim Então voltando ao assunto Que é o mais importante A ração Super Premium Ela já é de suma importância Ela já é de suma importância Para o cão Que você quer ter Uma melhor condição física Para ele Tá Porque ali Cara Foi estudado E tem todos os nutrientes Vitaminas Tudo que um cão precisa Tá na ração Super Premium Ela é super balanceada Para isso Tanto que ela tem até A separação Para raças médias Raças pequenas E raças gigantes Nas raças gigantes Eles devem aumentar A proteína Na outra baixa Sabe Nas raças grandes Eles botam mais Glucosamina E a condroitina Que é para as articulações Deles e tal Que a gente Numa outra hora Pode falar sobre isso Principalmente Os American Bulley Que eu acho que é uma raça Que tem sofrido muito Com cães displásicos Mas a gente fala isso Mais a frente E também Num outro vídeo Para nos estender muito Então Ração Super Premium É a segunda parte Mais importante Depois do Vermifugação Para mim Terceiro Condicionamento físico Você não vai botar Um American Bulley Para fazer atividade Que faz um pitbull Cara Que eles são cães Já propícios Para isso Tá Então você tem que Começar gradativamente Se você quer brincar Com uma atividade física Qualquer cã Pode ser atleta Como igual O ser humano Só que você imagina eu Um negão De 140 quilos Da noite pro dia Querer brincar De correr Com um garotão Ali De seus 18 Ainda tem uns 40 anos No meio 40 40 anos 140 quilos O bagulho é doido E 1 metro e 90 Então você imagina eu Querer brincar De atletismo De correr Com um garotão De 18 anos Porra Porra Com seus 60 70 quilos Eu vou morrer Agora se eu pegar Um condicionamento Gradativamente Hoje eu vou Eu vou dar uma caminhada Querer Querer que ele corra Com a galera Com a galera que já viu Minha live aí Meus ao vivo Do meus cães Lá no solto Recreando Você vai ver Que quando começa a live Eles estão 220 volts Correndo 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 Daqui a pouco Todo mundo Parece que eles cansam E vão ficando devagar Então quer dizer Eles mesmo Por si Já perceberam Que está na hora De parar o exercício E a gente Muitas das vezes Fazendo isso Aleatoriamente Não percebemos Que o cão Está dando sinal De cansaço E isso é importantíssimo Cara É perigosíssimo Para eles Isso aí Então O condicionamento físico Ele tem que ser algo Gradativamente Você vai condicionando O cão Para aquilo ali Aumentando A quantidade Se for brincar De tração Você começa a fazer Ele puxar Só o peso Do corpo dele Com a própria força Que você vai estar Segurando a guia Num peitoral Aí depois Você aumenta 500 gramas 1 quilo Se é isso que você quer Fazer Esse trabalho De tração Não vai botar Um cão Que nunca Tracionou Para ele puxar Um carro Igual você vê Os pit Que são treinados Para aquilo ali Tudo é treinamento Então A parte de condicionamento Na seu cão É treinamento Não existe outra fórmula E gradativamente Cada dia Você vai fazer isso aí Devagar E a última parte Que eu vou falar Que é a da suplementação Que muita gente Pergunta sobre isso Cara Teoricamente Se você dá Essa ração Superprêmio já A suplementação É mero detalhe Muita gente Vai discordar Muita gente Vai falar De Ah Eu tenho que suplementar Existem diversos Suplementos E tal Eu particularmente Estou fora Estou fora A única coisa Que você pode fazer É sobrecarregar rins Sobrecarregar fígado Com excesso de vitamina Aí você pode causar isso Que tudo que ele precisa Está na ração Superprêmio Então a galera Que dá uma ração Prêmio Dá uma ração Abaixo da prêmio Por condição financeira Isso acontece Eu entendo E respeito Aí sim A gente dá Uma suplementação Para dar uma força No que ele não tem Na ração Se mesmo assim Você quer suplementar É o mínimo também Carga mínima Ah Eu comprei um Aminomix comprimido Para ele Está bom É um comprimido Para 10 quilos Ele tem 30 quilos Eu não vejo razão Para dar 3 comprimidos Eu aqui Daria só 2 Porque eu já dou Uma ração Superprêmio Então só estaria Aumentando um pouco mais Do nível de vitamina Da ração Que eu já dou Não precisa ser A dose cheia Olha galera Presta bem atenção Essa é a minha opinião A minha verdade Não é verdade Para ninguém Não estou aqui Para ensinar ninguém Estou falando O que me pediram Sobre a minha opinião Com parte de Condicionamento físico E suplementação Do cão Que eles querem Que ganhe mais massa muscular Porque a gente vê Muita gente falando De pescoço de frango Carcaça de frango Mano Eu já dei Para você ter uma ideia Eu comprava 500 quilos A cada 15 dias É meia tonelada De pescoço de frango Com aproximadamente 70 ou 80 cães Na época Eu tinha dois freezers Desses de duas portas Horizontal Lotado de frango Mano O manejo O trabalho que se dá De você comprar Ter que deixar ele congelado Pelo menos uma semana Dois, três dias Cara Para depois tudo Começar a descongelar Para esperar entrar Em temperatura ambiente Para servir aquilo Para os cães Quando era filhote Eu moia Eu comprei aquelas máquinas De açougue Meu irmão E não via resultado nenhum O que eu vi Às vezes É alguns cães Engordar Se cão gordo Não é sinônimo De saúde O cão ter uma obesidade Não quer dizer Que ele é um cão saudável Então temos que se policiar Em relação a isso Se você quer Musculatura definida Volume de pumaça muscular Ou se você quer Um cão em forma de barril Ali Como eu ouvi hoje O Wagner falar Num grupo lá É um quibe Com quatro espetinhos Palitinhos Virado para baixo Que é as patinhas E o quibe Ali É o corpo do cachorro Então você tem que ver Se é isso que você quer Aí você vai dar frango Aí o problema é teu E o frango Tem muita salmonela Que é uma bactéria Que também causa Muitas dificuldades Para os cães Então certo seria Cozinhar Mas eu Quanto a partida Eu não gosto De alimento cozido Para os cães Porque perde também Proteínas e tal Por isso que eu Acreditava em congelar Bastante tempo Para ver se matava Essas bactérias Que dizem existir Então cara Pescoço de frango Eu já dei Cara Não vi resultado Quando o cowboy chegou Ele era muito ruim de comer Eu dei a ele Coxa e sobrecoxa Ele comia ração E a noite Eu dava uma coxa e sobrecoxa Para ele E deu resultado Ele ganhou um pouco Mais de peso Mas ele foi um caso atípico Porque ele não queria Comer ração nenhuma Até eu descobri Que ele gostou da Royal Tanto que ele está na Royal Hoje e já parou Esse aumento De comida Com o frango Então cara Se você vai querer Dar o suplimento Dê a quantidade mínima Não é a quantidade Excessiva Que vai fazer Resultado Que você quer Eu vejo muito Muito Suplimento Sendo vendido Que é O Aminomix Glicopan Glicopan Pet E tem o Energiai Que é o Para cavalo Que a gente acaba dando Eu também já utilizei Não critico Quem utiliza Só que eu dou Dose mínima Aí tem O Aminomonstra Que é vendido Pelo Maurício Bellini Aí também Que de Todo mundo Fala bem Do produto dele Muito legal Aí tem Aquele Proteon Tem o Muscle Dog Um monte Uma série De suplementos Se você quer fazer O uso dele Faça Mas eu acho Que se você Fizer essa regra Que eu estou falando De uma boa Ração E condicionamento Físico Gradativamente Você vai ter O resultado Esperado De repente Até mais Do que quem Não faz isso E só usa Do suplemento Tá Então acho Que vale a pena Vocês rever Isso daí Pensar sobre Como poderiam Fazer melhor Dar condicionamento Físico E do custo Benefício Com a ração Às vezes Você dá Uma Premium Por exemplo Uma Golden Uma Must Aí você Quer dar Uma suplementação Para aumentar Aquela carga Da ração Porra É válido Mas dando Uma super Premium Eu particularmente Não vejo Necessidade disso Tá Aqui na minha Casa Eu não vejo Necessidade disso Não faço Dessa forma Também me perguntaram Sobre o catosal Da Bayer Catosal É vitamina B12 Vitamina B12 Que também tem Todos esses suplementos Que a gente falou Agora também Constela lá Só que o catosal Ela é pura Tá Então a galera Acaba dando Onde entra A parte Exata Dessa suplementação Quando o cão Vem de convalescência Cara Tu tava com o cachorro Doente Ele perdeu peso O cachorro passou Por uma cirurgia É Ao qual ele foi Submetido a estresse O cachorro Teve estresse De viagem É O cachorro passou Por uma Uma infecção intestinal Ficou dias Com dor de barriga Se desidratou Aí é a hora Ideal Pra essas suplementações Ao meu ponto de vista Quando o cão Tá 100% saudável Eu não vejo necessidade De você suplementar Se você quer Gastar seu dinheiro Com isso Beleza Tenta fazer o seguinte Faça um teste Separe um cachorro seu Se você tiver só um É ele Pese ele hoje E passe dois meses Dando ração super premium E fazendo esse condicionamento Fisicol Vai aumentar um pouco O apetite dele Por estar fazendo Esforço físico E aumente um pouquinho Da quantidade da ração exigida Se não fizer mal A ele nas fezes Você vai ver Que ele vai ganhar peso E também pegue um outro cão Mantenha com a ração mediana Que você já dá Que não seja super premium E bote a suplementação Faça isso também Por uns dois meses Você vai ver Que ele vai ganhar Um pouquinho de peso Não vai ser nada Ai meu Deus do céu Ganhou 10 quilos Não funciona assim Porque o cão Cara Ele tem um metabolismo Bem diferente da gente Ele está sempre Mesmo parado Ele queima mais energia Do que a gente Então se você Condicionar uma boa alimentação Com exercício regrado Você vai ver Que você vai ter Muito mais sucesso Tá Muito mais sucesso Nisso daí Bom galera Espero ter ajudado Não adianta alongar mais Que o vídeo está ficando Grandão já E eu estou aqui no Detran Como eu falei Gravei só para a galera Que pediu Espero ter ajudado Contribuído de alguma forma Se tiver alguma coisa Que eu possa ajudar Porra Conta com o meu braço Não esquece aí De se inscrever No meu canal Dar uma força Tá bom Eu não quero chegar 500 mil Cabeça aí Para ganhar dinheiro Com o Youtube Não é minha pretensão Até porque eu não tenho Tempo para isso Vai ter semana Que eu não vou conseguir Fazer vídeo para a rapaziada Para alimentar o canal Ali Então a galera Vai ficando frustrada Tá O que eu quero É divulgar mais O meu trabalho O meu trabalho Da minha família Isso que importa E se vocês puderem Se inscrever Para estar vendo Falar para a rapaziada Que vocês conhecem aí É muito bem vindo Tá bom Eu agradeço vocês aí A atenção Quem ouviu Viu o vídeo aí Até o final Muito obrigado Pelo carinho Tá Espero sempre ser digno Do carinho de vocês E do respeito Que eu faço sempre O possível Para também dar carinho E respeitar a todos Tá bom galera Eu que falei aqui Celso Farah Do Canil The Bunny Farah A gente fica aqui em Magé Se você quiser um dia Vim conhecer meus cães O manejo Passar o dia aqui comigo Para ver como é que é O dia a dia A gente catando bosta É foda Alimentação Os horários que a gente dá Como a gente fraciona Outra coisa importantíssima Eu também dou ração Duas vezes ao dia Se eles comem 400 gramas É 200 gramas de manhã E 200 gramas à noite Como tem baia minha Que tem três cães às vezes Dois cães Eu não consigo fazer isso Então acho que é por isso Até que eu não preciso da suplementação Porque minha baia tem dois cães Que eu gosto de socializar eles Então sempre deixo em dupla Mas tem canil Que é para um só Então eu pego E boto ração Meio que à vontade Porque se um não comer O outro comer tudo Com você botando pouca quantidade Um vai morrer de fome Sem você ver Até você descobrir Eu não tenho como De 70 cães Ficar olhando um em um Comendo Não tem como Não dá tempo para isso Então bota uma quantidade Maior para eles Gasta até mais ração Mas eu sei que Um não vai comer aquilo tudo Vai sobrar um pouquinho O outro vai pelo menos beliscar E ninguém morre A gente vai identificando Esse aí emagreceu Controle de peso Ali e tal Então se vocês um dia quiserem Vim passar um dia aqui Almoçar comigo Com a minha família A gente bater papo O Ravni do canil Pitmanico já veio Mano É só chegar Que a casa As portas estão abertas Todo mundo é sempre bem vindo Aqui no barraco Tá bom Vocês vão ver A gente soltar todos os cães Que a galera não acredita Que eu solto todo mundo Macho junto Fêmea no seio Mano É loucura Filhote Eu Minha irmã Eu aterrorizo Eu boto todo mundo solto Junto mesmo Então o dia que vocês quiserem Aí visitar A gente As portas estão abertas Tá bom Muito obrigado Pô Ajuda a divulgar o canal Aí que eu vou tentar Fazendo os vídeos Aí com os temas Que a galera pediu Aí tá bom Eu ainda não sei Editar vídeo Botar meu telefone Aqui nessas paradas Igual a galera faz Mas eu vou falar Meu número Se alguém quiser Me chamar no zap Eu saí de todos Os grupos de whatsapp Que eu não tava dando Tempo de dar atenção A todos Consequentemente Eu consigo Na medida do possível Atender melhor A galera aí Do Que me chama no zap Tá bom O meu número é DDD é 21 9 64 5 8 7 8 19 Valeu galera Só chamar aí Celso Farah Tamo junto nessa guerra Tamo juntos e misturado Família Farah Bully Sozinhos somos fortes Juntos somos imbatíveis Valeu galera